Estar triste? Ué, por que eu estaria triste? Pelo menos ele se despediu dessa vez E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota Eu sinto muito, você sabe se houvesse alguma coisa... Não, quer saber, eu não preciso fazer nada não, tio Phil Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite Perguntando pra mamãe, quando é que o papai vai voltar? Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Eu aprendi a namorar sem ele Aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele Eu tive 14, 14 aniversários sem ele Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele Eu vou arrumar um bom emprego sem ele Eu vou casar com uma mulher legal Eu vou ter um monte de filhos E eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi Eu não vou precisar dele pra isso Porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar Sobre como se ama um filho Porque querido, liga pra mim Obrigado.